Fala para quem está do seu lado, tente outra vez. Fala para quem está do outro lado agora, tente. Irmãos, tentar de novo significa investir nossa vida em algum projeto, investir nossa vida em algum sonho, investir nossa vida em alguma promessa que em algum momento do passado nós não conseguimos realizar. Provavelmente aqui nesta noite, há pessoas que estão aqui, que dedicaram meses, dedicaram anos da sua vida a um projeto, a um propósito, a um desejo do coração, e essas pessoas não conseguiram chegar ao fim da sua jornada. Não conseguiram concluir aquilo que começaram. E nós temos uma dificuldade enorme de tentar a mesma coisa outra vez. Normalmente, quando nós fracassamos em algum projeto, sonho, nós largamos aquilo de lado, abrimos mão e queremos fazer uma coisa nova. Queremos fazer alguma coisa diferente. Por quê? Porque no momento em que nós não conseguimos realizar aquele sonho, transformar aquele propósito do nosso coração em realidade, uma frustração enorme, um abatimento muito grande, vem sobre nós. frustração e o abatimento por não ter conseguido chegar até o final da nossa jornada. Sabe, quando as coisas, elas estão indo bem, mas daí a pouco acontece algo, esperado ou inesperado, previsto ou não previsto, mas alguma coisa interfere na continuidade da sua jornada. Isso acaba deixando você desanimado, abatido, muito frustrado. Isso gera no seu coração medo, insegurança de tentar outra vez, de pôr a mão ali de novo, de investir a sua vida naquilo que já deu errado, de investir a sua vida naquilo que não funcionou, que não deu certo. Porque você ainda traz na sua mente as lembranças, você ainda traz na sua mente aquela fotografia, você ainda traz na sua mente aquele filme dos momentos difíceis, dos momentos amargos que você viveu, que você passou. Então aí você pensa, tentar outra vez para viver essa mesma situação, tentar outra vez para passar por esses mesmos desafios sem romper por meio deles. Então nós preferimos então recuar, nós preferimos então parar, nós preferimos então abrir mão de tudo aquilo. Mas ouça o que eu quero te dizer aqui nessa noite, quando o seu coração ele foi cheio por um sonho, quando o seu coração foi cheio por um desejo, por uma visão, por um propósito, quer dizer, para você, que naquele momento você achou aquilo muito bom para você. Por isso você investiu a vida nisso, por isso você se entregou a essa realização, por isso você se deu de corpo, alma, espírito, você viveu só para aquilo, deixou todas as demais coisas ao seu redor, de lado, e você focou a sua vida. Aqui está a minha vida, este é o meu futuro, este é o meu destino. E acabou que algumas coisas não funcionaram, não deram certas, isso acabou gerando frustração no seu coração, trouxe um abatimento, e agora eu vou tentar outra vez, eu não quero reviver aqueles momentos, eu não quero passar pelo que eu passei de novo. Irmãos, há muita gente hoje que está com a vida parada, eu digo a vida parada não é no sentido de que ela se trancou dentro de um quarto, apesar que muitos chegam até esse nível, o aborrecimento dela é tão grande, a tristeza dela é tão profunda, a frustração é tão enorme, o abatimento de proporção, sabe, tão grande, que ela acaba se trancando dentro do quarto, ela não ouve ninguém, ela não atende telefone, ela fica com a luz apagada dia e noite, tudo que ela olha ao redor, agora ela vê de maneira negativa, ela não vê mais nada de maneira positiva, e ela se fecha, ela não quer saber de mais nada na vida, se ela consegue sair daquele ambiente, ela apenas agora vai viver uma vida comum, ela vai viver a vida de cada dia, mas não tem mais um sonho, não tem mais um projeto, não tem mais um alvo para ela alcançar na vida, eu digo para você que o que nos faz viver, o que nos faz levantar pela manhã, todos os dias, tomar um banho, olhar no espelho, que nos faz alimentar todo dia, é aquilo que está dentro de nós, é o desejo que está no nosso coração, é o propósito que está dentro de nós, é isso que move a nossa vida, é isso que nos leva às vezes a fazer coisas absurdas, que vão além da nossa capacidade, do nosso conhecimento, da nossa inteligência, mas nós nos atiramos, nós nos arriscamos a viver, algo que realmente vai marcar a nossa passagem por essa vida, mas infelizmente muita gente hoje está parada, fazendo apenas coisas comuns no seu dia a dia, mas o que vai marcar a sua passagem por este planeta, é a realização de uma missão específica em sua vida, quer dizer para você que essa realização será o resumo da sua vida, irmãos, eu não sei quantos de vocês já foram ato fúnebre, mas há uma coisa interessante quando você vai a um ato fúnebre, quando aquelas pessoas que estão ali, elas morreram e elas não marcaram a vida delas, não há comentário, as pessoas começam até a contar piada no ato fúnebre, porque não há o que falar do defunto, ele não deixou nenhuma marca positiva, nenhuma realização, mas pessoas que deixaram uma marca, pessoas que transformaram um sonho em realidade, quando as pessoas chegam e olham para ela deitada naquele caixão, as pessoas começam a falar daquilo que marcou a vida da pessoa, ela foi embora, mas ela deixou uma história, ela foi embora, mas ela deixou um exemplo de motivação para ser seguido, e a pergunta é, quando você partir dessa vida, o que as pessoas vão dizer para você, ou o que vão dizer de você, para você não tem mais jeito, o que elas vão falar de você, se você pudesse ouvi-las ali, no momento do seu velório, qual seria a conversa que as pessoas vão ter sobre você, morreu só uma pessoa comum, ou morreu alguém que marcou a sua geração, alguém já disse que o lugar mais rico de uma cidade, é o cemitério, porque lá com aquela pessoa, está enterrado sonhos, está enterrado projetos, está enterrado promessas que Deus colocou no coração dela, mas que por causa de um problema, veio uma frustração, ela se abateu, se desanimou, ela decidiu abrir mão de tudo aquilo, mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você, tente outra vez, tente outra vez, diga outra vez, tente outra vez, fala para quem está do teu lado, tente outra vez, eu espero que nessa noite, quando você descer daquela escada, você decida se livrar do fantasma do passado, daquilo que te prende, daquelas lembranças que quando você vai dar um passo à frente, você recua por causa das lembranças que você teve, da dor que você ainda carrega na sua alma, dessa prisão que há dentro de você, eu espero que quando você descer nessas escadas, você não seja a mesma pessoa que subiu aqui nessa noite, e por causa disso, eu quero compartilhar com você aqui hoje, três coisas, três coisas que, como a terra cobre uma semente, também cobre a sua vida, olha bem isso, se você joga um cachorro morto numa cova, e você cobre ele, você está enterrando, mas se você abre uma cova na terra, e você joga uma semente, você não está enterrando uma semente, você está plantando uma semente, então em primeiro lugar, você precisa descobrir quem você é, você é um cão morto ou você é uma semente, pergunta isso para quem está do teu lado, você é um cão morto ou você é uma semente, porque semente não se enterra, alguém já ouviu alguém falar assim, enterra essa semente aí, alguém já ouviu uma pessoa dizer isso, enterra essa semente, não, o que que você ouve, planta esta semente, você é uma semente, porque aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, ele também vive em você, então você não é um cão morto, você é só uma semente, que está plantado, tem muita coisa em cima de você, tem muita terra em cima de você, tem hoje muita coisa que está sufocando você, que está abafando você, que colocou você como assim no ambiente escuro, mas eu quero te dizer nessa noite, você é uma semente, e você vai germinar, vai brotar nesse crescer, e ainda vai dar muitos frutos, e a sua vida amanhã será infinitamente maior e melhor do que já foi seu passado, você ainda não experimentou o melhor tempo da sua vida, o melhor tempo da sua vida, ainda está por vir, e em breve ele vai chegar até você, creia nisso irmão, creia no que eu estou te dizendo, creia no que eu estou te dizendo, três coisas, que parecem que vieram para acabar com você, para sufocar você, para abafar você, para você mesmo chegar à conclusão, a vida para mim acabou, eu estou acabado, não tem mais esperança para mim, não tem mais futuro para mim, acabou, acabou, aquilo que eu pensava que era um sonho, na verdade, era um pesadelo, primeira coisa, tente outra vez, depois do erro, diga isso para quem está do seu lado, tente outra vez, depois do erro, quem nunca teve um erro aqui, quem nunca errou, levante a mão, eu levanto as duas, se pudesse levantar, os dois pés também ficava flutuando aqui, quem nunca errou, e muitas vezes porque você errou, você não quer tentar outra vez, olha o texto que a gente vai ler agora, êxodo 2 11, olha o que diz, e certo dia, sendo Moisés já adulto, foi o lugar onde estavam os seus, seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam, viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu, o olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia, no dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando, então perguntou ao agressor, por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto, quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu para morar na terra de Midian, ali assentou-se à beira de um poço, nossos sonhos são bons, os propósitos que você tem no seu coração também são bons, agora, a forma, a maneira, a estratégia como vamos realizá-los podem nos causar grandes problemas, nós podemos transformar coisas boas em situações desagradáveis, podemos transformar coisas boas em situações ruins em nossa vida, dependendo da maneira como nós escolhemos fazer as coisas, irmãos, o nosso problema não está na escolha que nós fazemos, não está no sonho que nós temos, não está no propósito que nós temos, mas a maioria das vezes está na maneira como nós queremos transformar isso em realidade, aí nós podemos ter grandes problemas, podemos ter grandes frustrações, então a leitura que nós fazemos é como se aquela escolha fosse ruim para nós, como se aquilo que nós desejávamos com tanta intensidade, na verdade se transformou no monstro da nossa vida, mas a grande dificuldade que nós podemos estar vivendo, ela se deu em virtude da maneira errada, como nós processamos a sua realização, quando fazemos algo contrário à maneira que deveria ser feito, é quando nós erramos, na maioria das vezes estes erros querem dizer que a vida para nós acabou, estamos enterrados, não podemos mais chegar ao futuro com os nossos sonhos realizados, mas eu quero dizer para você algo aqui hoje, ouça bem, levante a sua cabeça, normalmente quando as pessoas têm dificuldade na transformação de um sonho em realidade, vem aquela frustração porque as coisas não saíram de acordo, escute isso, a leitura que as pessoas fazem é que aquilo ali não era para a vida dela, que na verdade os problemas que ela está tendo é um sinal que Deus está dando de que ela não deve continuar naquela direção, quer dizer para você que eu já penso diferente, todas as vezes que eu estou num projeto, que eu estou transformando um sonho, um propósito em realidade e eu tenho dificuldades, eu tenho oposição, aquilo gera um problema na minha vida, eu tenho certeza de algo ou de algumas coisas, primeiro, eu posso estar fazendo a coisa de maneira errada, segundo, para cada desejo, propósito e sonho que você deseja transformar em realidade, vai se levantar um inimigo para se opor a isso na sua vida, então as dificuldades não é um sinal que você deve parar, não é um sinal que você deve largar mão, é um sinal de que você pode ter feito alguma coisa errada, a maneira como você trabalhou aquilo foi errada, ou então o inimigo está se colocando entre você e essa realização, mas nunca é um sinal para você parar, nunca isso é um sinal para você desistir, nunca é um sinal para que você pense que você estava sonhando alto demais, na verdade uma destas coisas deve ter acontecido, eu quero focar aqui nesse texto a questão de nós cometermos erro na hora de transformar um sonho em realidade, o texto que nós lemos fala de Moisés, Moisés podemos dizer assim, primeira tentativa que ele fez de tirar os hebreus os israelitas da terra do Egito os israelitas vieram lá durante 430 anos e aí Moisés vive também no Egito só que ele vive um pouco distante dos seus irmãos de sangue então Moisés descobre que ele também faz parte daquele povo e um dia ele está andando não sei por onde lá e ele vê quando um egípcio oprime um hebreu e Moisés chega com aquela violência aquele desejo de ver o seu povo livre daquele peso da escravidão Moisés ataca o egípcio mata ele abre uma cova e enterra porque o desejo de libertação já estava dentro do coração dele quem está me entendendo diga amém sabe às vezes a gente faz coisas na vida que mais tarde quando a gente faz uma análise de anos atrás a gente pensa mas puxa vida como que eu era criança que atitude impensada foi aquela eu não faria isso nunca mais desse jeito na minha vida só que aí você já pagou o preço por aquilo você já pagou o preço por aquele erro quem está entendendo diga amém aí por causa disso Moisés teve que fugir foi lá para o deserto porque esse faraó pega ele a bíblia diz que faraó iria matá-lo então ele tem que fugir tem que ir lá para o deserto tem que ir para uma região árida solidão afastamento longe de todo mundo irmãos muitas vezes é isso que acontece com a gente quando nós erramos nós queremos ir embora nós queremos fugir de todo mundo queremos nos esconder de todo mundo trocamos o número do celular jogamos o celular fora se for possível a gente muda até de endereço mas não queremos contato com ninguém que fazia parte do nosso círculo de amizade porque aquilo para nós parece que é vergonhoso é humilhante você entende isso ou não e nós queremos ir para longe Moisés fugiu para o deserto para o lugar de solidão para viver uma vida comum para viver o seu dia a dia lá Moisés começou a viver tomando conta de um rebanhozinho de ovelhas era o que ele passou a fazer então todo projeto desejo sonho que havia no coração dele Moisés deixou de lado acabou ele estava frustrado ele estava desanimado ele estava abatido quer saber de uma coisa eu não vou mais lutar por isso eu vou viver a minha vidinha vou tocar a coisa de maneira bem simplória por aqui era isso que Moisés pensava Moisés pensava como um cachorro morto eu estou enterrado a vida para mim acabou mas Moisés não sabia que ele era uma semente Moisés não estava enterrado Moisés estava plantado porque anos mais tarde Moisés lá no deserto ele germina ele brota ele cresce ele floresce ele volta lá no Egito ele vai falar com o faraó e aí nós conhecemos toda a história Moisés sai do Egito com aqueles 3 milhões de israelitas seguindo ele Moisés tentou outra vez na primeira vez ele queria fazer uma coisa boa mas fez da maneira errada mas agora Moisés volta lá e faz da maneira certa eu quero encorajar você aqui nessa noite a tentar outra vez naquilo que você falhou porque você errou mas agora com a direção do senhor você vai fazer da maneira certa e você vai dar os frutos que você tanto tem buscado para sua vida sua vida vai ser outra tente outra vez tente outra vez depois do erro mas também tente outra vez depois do sofrimento diga sofrimento essa palavra causa até arrepio né irmãos sofrimento filipenses capítulo 4 versículo 12 diz assim olha lá sei o que é passar necessidade sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado seja com fome tendo muito ou passando necessidade tudo posso naquele que me fortalece diga isso tudo posso naquele que me fortalece pessoas que fazem tudo certo sofrem mas na nossa mente racional não deveria pela nossa mente é inconcebível alguém que faz só o que é bom faz só o que é certo sofrer irmãos isso causa em nós um trauma tão grande que as pessoas dizem olha o que que eu fiz pra merecer isso eu não fiz nada de ruim pra merecer isso sabe a dor daquelas pessoas que são entre aspas boas que não prejudica que não faz o mal pra ninguém ela sofre dobrado porque quando a pessoa é ruim mesmo quando a pessoa não presta não vale nada ele sabe que as desgraças na vida dele é pelo comportamento que ele tem quem está me entendendo diga amém é igual ladrão da cruz virou e falou assim olha lá na crucificação com jesus este nós estamos pagando pelo que nós fizemos mas esse aí não fez nada de errado então quando as pessoas que são ruins quando elas colhem o mal elas 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 simplesmente sabem que aquilo é fruto e resultado né da da maldade dela mas agora quando você procura ser uma pessoa justa quando você procura ser uma pessoa íntegra com todo mundo e aí você sofre a dor é dobrada você sofre pelo problema e você sofre pela dor de não poder compreender porque que você está passando por aquilo aí você sofre duas vezes eu até digo uma coisa que quem é bom às vezes sofre mais de quem não é bom a bíblia nunca diz que pessoas boas não sofreriam pessoas boas então pessoas boas às vezes sofrem até mais como uma semente nossa vida não foi dada para ficar dentro de uma gaveta a sua vida não foi dada para ficar dentro de uma gaveta uma semente o propósito dela é ser lançada aonde na terra porque se ela fica dentro de uma gaveta ela não está cumprindo o propósito dela eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que você está escondido dentro de uma gaveta você precisa colocar a cara para fora de novo você precisa tentar outra vez se liberte do fantasma do passado do erro que você cometou dos sofrimentos que estão sobre a sua vida então esses sofrimentos querem dizer que você está acabado que você já era mas olhe bem irmãos quer dizer para você que nesta noite em nome de Jesus o que está em seu interior é maior do que o que está no seu exterior a vida de Deus está em você Deus vive em você aleluia diga eu não sou um cão morto enterrado eu sou uma semente plantada diga aleluia então muitas vezes nós sentimos o nosso futuro perdido por causa de uma enfermidade e aquela enfermidade diz que você está como que coberto como se você tivesse enterrado que a tendência agora cada dia a coisa ficar pior mas quer dizer para você que você é uma semente você vai se levantar você vai voltar crise econômica é uma outra situação que leva as pessoas a se sentirem enterradas acabadas que vai embora todas as conquistas financeiras que você fez durante anos da sua vida é o carro que tem que ser vendido é o imóvel que tem que ser vendido para pagar a dívida mas quer dizer para você que você não está enterrado você pode ser a pessoa que hoje mais deve aqui na cidade mas você não está enterrado você está plantado você vai romper por meio dessa dor você vai romper entre elas diga glória a Deus você vai voltar muito mais próspero do que já foi o texto que a gente leu fala isso o apóstolo Paulo tinha um vislumbre do seu futuro sua vida foi cheia de sofrimento ele descreve isso aí a sua vida foi cheia de dor pedrejamento prisão traição Paulo passou por tudo isso irmãos tortura mas cada um desses momentos que Paulo passava por ele dali surgia um homem mais forte surgia um homem mais forte ouça isso creia no que eu vou te falar que agora as dificuldades as dores que você pode estar vivendo hoje que estão sufocando você são experiências que você está vivendo que você está passando mas elas não vieram para ficar elas não vieram para permanecer porque uma semente quando é lançada na terra ela não desaparece no tempo certo ela germina brota cresce e ela volta a dar frutos outra vez quer dizer para você que Deus tem mais uma vitória no seu futuro bate no ombro de quem está do teu lado e diga Deus tem mais uma vitória no teu futuro diga aleluia tente outra vez depois da derrota então tente outra vez depois do erro tente outra vez depois do sofrimento tente outra vez depois da derrota Josué capítulo 7 versículo 4 diz assim Josué capítulo 7 versículo 4 por isto cerca de 3 mil homens atacaram a cidade mas os homens de Ai os puseram em fuga chegando a matar 36 deles eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida diante disso o povo desanimou-se completamente então Josué com as autoridades de Israel rasgou as vestes prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor cobrindo de terra cabeça e ali permaneceu até a tarde seja qual for a situação em que você esteja vivendo hoje eu quero te dizer que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está dentro de você vou repetir o mesmo poder que estava dentro de Jesus o mesmo poder desculpa que ressuscitou Jesus ele está dentro de você e vai fazer você sair de baixo dessa terra diga aleluia quando tudo parecia dar certo saiu tudo errado escuta isso uma sequência de bons resultados em nossa vida pode nos levar ao relaxamento e daí sofremos uma grande derrota esse texto que a gente leu é bem interessante sabe por que irmãos? porque antes dessa guerra que Josué perdeu de forma humilhante ele havia obtido vitórias impressionantes ele havia atravessado o rio Jordão a pé seco as águas pararam e eles passaram outra coisa eles haviam obtido uma vitória esmagadora em Jericó todo mundo aqui conhece a história de Jericó não conhece? aquela cidade os muros largos uma cidade nunca conquistada e agora Josué ele invade Jericó faz aqueles muros virar pó poeira uma conquista fenomenal fantástica e aí eles vão para a próxima conquista cidade de Ai que é infinitamente menor do que Jericó aí Josué fala assim manda só uns três mil homens lá que vai dar conta diga relaxamento sabe uma hora que você você coloca toda a sua força você coloca toda a sua habilidade e aí você vai tendo vitórias aí chega uma hora e você fala olha aqui não precisa tanto e aí você relaxa cuidado com essa sequência de vitórias para você não relaxar amém irmãos? você precisa o tempo todo escuta o que eu vou te falar aqui você precisa o tempo todo andar debaixo de pressão se não tem ninguém para colocar pressão em você coloca você mesmo amém? todo dia coloque pressão em cima de você não relaxe sabe as coisas estão dando certas agora eu posso descansar um pouco ah está tudo funcionando agora eu posso sabe dar um tempinho aí para dar uma respirada não entra nessa não porque na próxima você vai levar uma no meio da cabeça pode ter certeza disso vão rachar tua moranga não entra nessa agora eu posso não irmãos mantenha a mesma determinação mantenha a mesma firmeza sabe não altere o seu passo não altere continue batendo firme continue caminhando forte não dê passo em falso amém? pastor mas é um elefante pisando numa formiga continua sendo elefante esmaga ela de uma vez senão você levanta o pé para ela faz cosquinha você cai então nossa tendência é essa relaxar está dando tudo certo estou rompendo então posso relaxar não preciso mais prestar tanta atenção como eu prestava antes às vezes isso acontece dentro de casa irmãos porque casamentos sólidos relacionamentos bons aí você percebe daí um tempo fulano está divorciando mas como pode um negócio desse se aconteceu com eles então meu Deus vai acontecer em qualquer um mas às vezes aquela mulher sabe que pensou que tinha o marido na mão está aqui ó o bichinho está aqui o nordestino fala assim o bichinho está aqui vai nessa quando você olhar ele está aqui ó está na mão de outra porque você foi relaxando com o tempo irmãos cuidado olha para mim conquista não dura para sempre você conquista mas depois você tem que manter a conquista uma coisa é você conquistar algo e outra coisa é você permanecer com aquilo que você conquistou eu digo para você que é mais difícil você manter o que conquistou do que você conquistou não cai nessa não cuidado com o relaxamento no início comida fresquinha para o marido roupa passadinha aquela coisa assim não é verdade? aí depois já estou cansada cinco anos vou dar uma descansada ah bem faz a comida aí hoje ah bem faz a passa a roupa aí você dá uma relaxada e você acostuma a viver no relaxamento e depois você tem uma perda quase irrecuperável na maioria das vezes quantos entendem o que eu estou falando aqui irmãos? então diga aleluia cuidado as suas conquistas a sequência de bons resultados pode trazer diga relaxamento diga outra vez relaxamento o que vai te levar a uma derrota então absorve absorver este momento de derrota sem desânimo é quase impossível a frustração enorme porém apesar de nunca planejarmos derrotas elas aparecem o que será determinante nessa hora quando as derrotas aparecem é como você as enxerga ela está te enterrando ou está te plantando esse revés que você tomou isso está te enterrando ou você está sendo plantado depende como você olha a maneira como você vê as coisas é como elas serão se eu sou uma semente eu vou voltar entende? toda semente volta diga toda semente volta e ela volta em quantidade maior você planta três sementes de milho nasce um pé de milho com três quatro espigas e com quase duzentos grãos de milho em cada espiga irmão você vai voltar muito maior você vai voltar muito mais forte com muito mais fruto com muito mais resultado apenas tente outra vez bata no ombro de quem está do teu lado diga pra ela tente outra vez o texto que a gente leu fala disso Josué após essa vitória esmagadora em Jericó sofre uma terrível derrota pro adversário infinitamente inferior a ele mas pra ele aquela derrota foi uma plantação a semente se mexeu embaixo da terra e ao florescer ela teve uma vitória esmagadora não desanime nem fique amargurado pela última derrota Deus está no controle tente outra vez fala pra quem está do seu lado Deus está no controle tente outra vez a terra que tenta enterrá-lo que são os erros que você cometeu os sofrimentos as derrotas inesperadas será a mesma que fará com que você se erga com muitos frutos eu só quero te dizer uma coisa aqui nesta noite mantenha Deus em sua vida se você manter Deus em sua vida você vai voltar se você manter Deus em sua vida a sua vida vai voltar a florescer e dar frutos uma vez eu disse uma coisa aqui na igreja eu não sei quantos naquele dia ouviram isso normalmente são as nossas dificuldades são as nossas necessidades são os nossos problemas que nos trazem pra Deus mas por outro lado eu já vi muita gente deixar Deus por causa dos problemas por causa das necessidades por causa das aflições por causa das dores por alguma coisa que deu errado que não saiu certo e a pessoa então ela diz quer saber de uma coisa não quer saber mais nada disso ela chuta tudo pro alto irmão eu quero encorajar você aqui nesta noite você está enterrado você não está sepultado você está plantado você não está enterrado diga estou plantado não estou enterrado agora pra você voltar mantenha Deus em sua vida tudo de ruim que você está passando hoje pode ter um novo começo se você tentar de novo e não ficar preso aos revés que você sofreu no passado você vai voltar mantenha Deus em sua vida diga isso pra quem está do seu lado você vai voltar mantenha Deus na sua vida diga pro outro lado agora você vai voltar mantenha Deus na sua vida aleluia dê um aplauso a ele nesta noite glória glória a Deus eu quero que você fique de pé agora eu nem falei pra vocês que estavam terminando né peguei todo mundo de surpresa agora dê a mão quem está ao seu lado vamos orar agora e logo em seguida vamos receber o pastor Davi pastoriana que chegaram com os jovens tiveram um encontro com o amor de Deus nesse final de semana aleluia daqui a pouquinho hein daqui a pouquinho segura aí segura esse brado de alegria aí segura ele aí porque daqui a pouco você vai colocar sua garganta pra fora aqui né mas feche seus olhos agora por um instante feche seus olhos tente outra vez talvez você é uma pessoa que carrega essa culpa eu fiz errado eu errei não me perdoo ou talvez você diga esse sofrimento essa dor que veio sobre mim acabou com o meu futuro ou então você relaxou e você foi pego de surpresa em alguma coisa e isto jogou você pra baixo mantenha Deus na sua vida porque você não está enterrado você só está plantado você vai ressurgir com muitos frutos Senhor Senhor nesta noite nós temos compartilhado esta palavra com todos estes irmãos Pai nós recebemos esta palavra vinda do Senhor que nesta noite trouxe libertação trouxe ânimo trouxe encorajamento trouxe vida trouxe esperança pra cada um de nós aqui Pai Senhor em nome de Jesus agora ó Deus da nossa vida nós agora estamos aqui pra tomar uma nova postura diante de um sonho diante de um desejo de um propósito Senhor diante de uma promessa onde nós erramos onde nós onde o sofrimento parece que tomou o nosso futuro onde por causa de um relaxamento nós acabamos levando uma surra do adversário mas Senhor hoje nós estamos aqui recebendo esta revelação da tua palavra em nosso coração em nossa vida que está dizendo que nós vamos voltar nós vamos nos levantar de novo porque nós somos sementes mesmo que a situação hoje é incômoda estamos lá dentro da terra na escuridão estamos lá dentro da terra na solidão abafados mas Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Pai dos céus mas nesta noite o Senhor nos trouxe esperança com esta palavra nesta noite o Senhor trouxe uma nova expectativa com esta palavra para o nosso coração Deus dos céus em nome de Jesus agora o mesmo poder que ressuscitou Jesus esse mesmo poder ressuscitará cada um de nós aqui apenas mantenha Deus na sua vida aperte a mão de quem você está segurando e diga mantenha Deus na sua vida diga isso mais três vezes aleluia dê um aplauso a ele nesta noite oh oh